Eu não esperava e até eu estou surpreso mesmo, não sou eu, para muitas pessoas que já cuidaram de casos mais complicados do que o meu. E não imaginaria que hoje eu estaria já da forma que estou, né, andando bem, movimentando. E até os médicos acreditavam muito mesmo que eu iria ficar com lesão em várias partes do meu corpo. Até mesmo porque eu perdi aí um rim, perdi um baço, tive meu fígado perfurado, pulmão perfurado. Mas isso não foi impedimento para o trabalho dos profissionais que se encontram aqui em Tailândia. É um paciente que teve lesão no plexo brachial e ele precisa de estímulos nervosos, sensitivos e motores para voltar os movimentos. Então, além de tudo que a gente já faz, a sinesterapia, os alongamentos, a mobilização passiva, a drenagem linfática, nós pensamos e trouxemos também a terapia com pipa, que é o quê? Trazer o paciente para fora do ambiente hospitalar e ter um pouco da mistura lúdica para realizar esse tratamento. Então, no que ele tenta realizar a subida da pipa e o movimento da pipa no ar, ele acaba fazendo o movimento com o braço sem perceber que está fazendo uma terapia. E isso para a gente é muito importante, porque a gente trabalha não só o físico, como o emocional do paciente que está internado há alguns dias. E não seria diferente com o nosso paciente atual, que é o lutador aranha, que teve uma lesão de grande porte e tem voltado os movimentos com essa atividade que é o processo de pinar a pipa. Eu não estava mesmo mexendo com o meu braço, mas depois que a fisioterapia entrou no meio, eu estou comendo já o movimento. E com toda certeza eu não vou ficar com lesão nenhuma. Quero agradecer cada doutor, cada médico, cada enfermeiro, cada um que tem atendido, que tem dado esse atendimento para o meu filho. Tem sido ótimo atendimento, a alimentação tem sido uma maravilha, eu não tenho o que dizer. Foi o momento mais difícil da minha vida que eu passei, que eu nunca tinha passado e não desejo para ninguém. Mas eu sempre buscando a Deus ali. Na verdade, eu estava participando de uma brincadeira de festa junina, né? E alguém desconfiou, teve uma alucinação do nada, pensando que eu estava interessado na namorada dele. E isso levou a uma fúria tão grande que ele acabou disparando alguns tiros em mim. Mas não estava acontecendo nada demais, era isso mesmo, teve algumas alucinações mesmo. Não teve discussão? Não teve discussão. Eu quero agradecer ao Felipe Biano aqui de Tailândia, que está me dando um total suporte mesmo. A prefeitura de Tailândia, todo o estado mesmo, e o Brasil todo aí que se comoveu com a minha história, que graças a Deus eu tenho um grande público no Brasil e fora também. E quero agradecer a cada um mesmo daqueles que estão empenhados no meu desenvolvimento, na minha saúde, na minha melhora. E as meninas da fisioterapia que estão cuidando muito bem de mim. Só tenho a agradecer mesmo.